Nós temos dois leis aqui que nós vamos encontrar, que nós vamos fazer o câmbio aqui. Nós não estamos aqui, nós vamos ter esse problema. E verdade, nós temos esse problema. O que é que acontece? Nós vamos reparar esse wetcaving, nós vamos fazer o câmbio aqui. Agora, Paul Cruz, como ministro, a câmbia a Bira, ministro de labor, a tomar over de parte de Otmar Otber, e nós vamos fazer o câmbio aqui. Porque nós temos uma situação que nós, agora nós assumimos a responsabilidade aqui, nós também fazer o câmbio necessário para a classe trabalhadora, manter a sua segurança, manter a sua estabilidade também, e manter o seu progresso. Então, para terminar, eu quero mencionar uma lei. Uma lei que nós devemos evaluar para o que nós devemos mudar, para a sua comparação, isso é lei que ora que está mal, então, porque tem uma lei que diz, dois anos, não está pagando o pabal, SPB, não mais com dois anos. Quê tem que ler o tempo com a gente? Porque tem uma lei, não quer dizer, não é crenheco, depois, tem dois anos, que não é mal, não quer dizer, não quer dizer, não devemos pagar. Então, enfim, isso vai ter sido um problema grande para nós, problemas sociais, problemas financeiros, E também está algo, já está malo, então, é muito mais que o povo está estrafe, e para chegar também. Então, sei não por, porque sei muito, pessoal, que o povo quer me acercar, pedir para a gente traja, por favor, liga-nos como MEP, uma comissão traja, e caminhar aqui, fora a lesão como mencionar, de lastas, porque o povo quer estar no seu lugar, para trajador, que tem o caso aqui, vira malu, porque o povo não pode ajudar a virar malu, e aí uma lesa crônica, então, de caso aqui, despedidos, eu tenho força para a traja, mas quem está malu, o povo quer a entrada, só se eu quer da casa, ou, bom, não estou agora para pagar.